eu me cansei eu me cansei eu me cansei você está maluco filho? está maluco? está maluco? eu estou maluco? eu estou maluco é um bagunceiro mesmo abre Maria vamos dançar filho? olha lá o Leo aqui olha engraçado filho é o Leo? é o Leo? olha lá 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 Olha só, olha só, olha só, olha só